O que é? O aqui na cintura de copo na mão Fumando do bom e as novinha rei de calcinha se mole Pois tu fica sorridente Calcinha se mole Mas tu fica sorridente, calcinha Simone Mas tu fica sorridente Joga, joga, joga a rabo cê tá quente Sarra, sarra, sarra e roça no pente Joga, joga, joga a rabo cê tá quente Sarra, sarra, sarra e roça no pente Joga, joga, joga a rabo cê tá quente Sarra, sarra, sarra e roça no pente O aqui na cintura de copo na mão Fumando do bom e as novinha rei de calcinha se mole O suco fica sorridente, calcinha se mole O suco fica sorridente, joga a rabo cê tá quente E roça no pente, joga a rabo cê tá quente E roça no pente, joga a rabo cê tá quente Calcinha se mole, o suco fica sorridente Joga, joga, joga a rabo cê tá quente Sarra, sarra, sarra e roça no pente Joga, joga a rabo cê tá quente Joga, joga a rabo cê tá quente